Lá vai minha saudade, beber os danone, pra ver se há vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça, eu já tô vendo a sua rádio enxaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a coma deixando Os dedos tremendo com vontade de ligar, já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê